Os projetos de irrigação da Codevasf do governo federal mantidos na bacia do rio São Francisco estão gerando emprego e renda. Só no ano passado, a produção na região rendeu 4 bilhões de reais. Ervino produz banana, tangerina e limão no município de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. A região é atendida pelo projeto formoso do governo federal, um sistema de irrigação que leva água para milhares de hectares de plantações mesmo durante os períodos de estiagem e seca. Só no ano passado, a propriedade do Ervino produziu mais de 2.500 toneladas de fruta. E com o apoio da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, ele quer expandir o negócio. A propriedade aqui hoje está diversificada, inclusive já iniciando alguns trabalhos para processar e fazer banana passa e farinha de banana. Em 2021, os projetos públicos de irrigação mantidos pela Codevasf na bacia do Rio São Francisco produziram mais de 4 milhões e 400 mil toneladas de produtos agrícolas, o equivalente a 4 bilhões de reais em valor bruto de produção. O principal destaque na região é o cultivo de arroz e frutas, como manga, banana e uva. Os projetos de irrigação da Codevasf estão localizados ao longo da margem do Rio São Francisco. Nós temos 36 perímetros distribuídos entre o norte de Minas, a Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Além do aumento da produtividade agrícola, os projetos de irrigação da Codevasf também ampliaram a oferta de empregos no país. Os nossos projetos de irrigação geram mais de 280 mil empregos. Nós estamos falando aí de empregos diretos e indiretos, que vão desde a produção do alimento até a logística de distribuição, ao fomento da indústria e produção de insumos que são relacionados diretamente à produção agrícola. O Erivaldo está dentro dessa estatística. Ele trabalha no perímetro irrigado de Propriar, no Baixo São Francisco, em Sergipe, há 44 anos. Daqui eu já tirei o meu sustento, já formei filhos e netos e continuo o meu trabalho.